Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Queridos e queridas, amiguíssimas, amiguíssimas brasileiras, eu amo você, gente, não é loucura. Gente, eu quero começar cuidando da nossa casa, do nosso tempo, né? A carta que São Paulo manda para São Timóteo, até visitei a prisão onde ele estava, em Felipe, a Cisaria Felipe. Ele escreve o seguinte, a pessoa que não respeita o seu tempo será destruída, porque você, você, é o tempo de Deus. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o fruto do mar. Existia uma época onde o fruto do mar é muito criticado, eu vou falar a verdade, o fruto do mar é uma das melhores proteínas. Por quê? É a proteína superpáleo que ajuda você a criar músculos, o homem músculo importante, a mulher tônus. Por quê? Dois trens, eu já usei essa analogia muitas vezes, mas vale a pena continuar. Dois trens. Na estação da luz aqui em São Paulo. Os dois motores ligados, porque cedo de manhã, eles têm que partir. Qual queima mais a energia? O motorzinho pequeno, o trenzinho pequenininho, ou naquele trenzão enorme, locomotivo enorme. O motor enorme, mesmo parado, o motor enorme, mesmo estacionado, ele vai queimar mais energia do que o motor pequeno. Então, músculo no homem não é, ah, seria bom ter músculo. Não. Ele é necessário. E tônus da mulher, pra quê? Queimar a gordura durante a noite. Eu acordo magríssimo. Por quê? Porque eu tenho uma certa quantidade de músculo, e a noite inteira queima, 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 queima a minha gordura. Ok? Uma das melhores proteínas do mundo. Tem uma coisa chamada NPU. NPU. Net Protein Utilization. Então, não é qualquer proteína de animal. Eu vou dar um exemplo. Claro, Deus que sabe. Olha que sabe que é Deus. O melhor NPU, 44%, 84%. É no ovo, claro. Deus só tem uma chance. Daquele passarinho vir uma grande ave. Tem só uma chance. Claro que Deus vai colocar no ovo a melhor proteína que existe. Ok? E daí tem todas as proteínas, até pasta de amendoim. Pirabara, que era o fim da lista. Entre os NPUs mais altos, são frutas do mar. Melhor concentração, mais digerível de proteínas que existe para dar o que para você? Tônus nas minhas baby e músculo nos meus irmãos. Ok? Ok? Outra coisa. Muitos dos frutos do mar. Muitos dos frutos do mar e o camarão sendo um dos melhores. Um dos melhores. Um dos melhores. Eles também tem as ômega, gente. As ômega. O que vale? Você está cheio de músculo e caiu morto amanhã. Porque as suas artérias coronárias, que são muito fininhas e muito poucas. Se entupirem, você caiu morto amanhã. Ok? Então, muitos dos frutos do mar também tem essas ômegas violentas. Ômega 3. Que é a hipotédia. Sabe aquela mangueira no seu quintal que está... Ela racha? Cheia de furinho? Que foi que rachou ela? Os radicais livres. Você cortou a maçã, ficou marrom. Que foi que fez isso? Que foi que envelheceu a maçã em 20 minutos? Radicais livres. Não só os frutos do mar são top no NPU. Para dar músculo de saúde para você. Mas eles vão proteger o seu coração com os ômegas. E as suas artérias não vão apodrecer. Ok, gente? Qual o perigo? Super, super fácil decidir qual frutos do mar escolher. Escolhemos os países mais atrasados. Olha, eu já beijei várias bebês no Chile. Inclusive, tem uma doutorzinha lá. Mas nós queremos escolher os países um pouquinho menos modernizados. Então, os melhores frutos do mar, na verdade, vêm da costa oeste do Brasil. Ok? Em qualquer restaurante do mundo, os melhores frutos do mar sempre vêm da costa oeste da América do Sul. Ok? Não escolha frutos do mar do Hudson River em Nova York. Você vai ficar amarelo o resto da vida com hepatite. Então, países menos industrializados e até o seu peixe. Fala a verdade. Escolha quando você está pedindo o seu peixe. Digamos, até o peixe dele. Peça peixe do Chile. Do Chile. Ok? E isso vai ter menos chance das infecções industriais. Que são as hepatites. E outros gritos. Ok? Então, super simples, gente. Frutos do mar. Uma das melhores proteínas que existem. Na verdade, melhor até que a carne de boi. E melhor até que outros peixes. Por duas razões. Ela dá músculo no homem. E ela dá tônus na mulher. Ah! E tem as ômegas. Muito mais alto que peixe. E muito mais alto que boi. Muitíssimo mais alto que boi. E essas ômegas. Atrazem a sexualidade para você. Numa era zero libido. Hoje em dia não tem zero. Entendi. E protege seu coração. Claro. A ômega 6 é para a sexualidade. A 9, desculpe. A ômega 6 é para a inteligência. Se você já segurou o miolo na mão. O miolo é super graxoso. O cérebro é gordura. Então, as ômegas. É 40% do cérebro. É ômegas. Então, vamos lá, gente. Vamos aumentar o nosso consumo de frutos do mar. De países não desenvolvidos. Ok? Até a próxima vez, Dr. Ray. Amo vocês. Chegou a nossa hora. Vamos primeiro cuidar a nossa casa. E daí vamos ensinar o mundo a ter fé e amar. Qualidade e paz. Obrigado.